Se enrola assim ó, tá vendo? Aqui não é aquele batalhinho de que ele poupa naquele Ó de novo, mostra aí Ó E aí galera Ó o processo de fazer a vassoura Vai cortando assim direitinho ó Lachando ele Tá vendo? Aí ele Daquele jeito Lacha ele Fica desse jeitinho aqui Aí eu apanhava com esse pozinho Ali no vapor também A produção dele E a vassoura galera Fica assim ó Olha aqui, que é o cabo Pega aqui Mostra aí Mostra aí Pega aqui Tem que bater Não vai entrar as faças não Deixa eu ver Mostra aí Vai colocar Vai colocar? Vai colocar? Vai colocar? O cabo está muito bonito Isso Tá bom Agora Espalha aqui Tira ali Tira ali E agora Segura aí Faz aquilo Essa cesárea Que o senhor fez aqui Espalhando ela Para o povo Acabei com uma carinha Que é uma boneca Olha aí Agora diga para o povo Quanto tempo dura Essa vassoura Essa cesárea Olha pessoal Sabe que Passa um ano Dois anos Assim você Cuide Se não fosse mais geladeira Aquela velha Dois anos Entendeu? É que nem criança Não acaba nunca Tá vendo aí? Oxe Agora é difícil Fazer Não é fácil É um trabalho Puxa né? E o preço dela É bem acessível Para todo mundo O dia todo Fazer duas dessas Se o cara For bom de dedo E se tiver gente Para trabalhar Porque a galera Está aqui desde ontem Fazendo Aqui se enrola assim Tá vendo? Aqui não é aquele Bastouro Que tem que comprar na feira Vai de novo Mostra aí Pode fazer anel Com ela Mostra agora A boneca aí Dura Mais de ano Mais de ano Barrendo todo dia? Todo dia Pode barrer E guardar ela No cantinho Olha aí Tá vendo galera O doutor já está ligado Não tem o dedo ali É aquele fazende A mulher de fiscal Que era numa grossa também É fazendeira A fazendeira Da Paraíba Da Paraíba Para Maceió Alagoas Mostra as babões Que aqui também tem Sucesso Olha Chico Disse que tu não sabia Não fazer Olha aí Chico Vem aí Cababão Se acha que eu não sabia Fazer Vem aprender Com o papai Fizeram para homenagear Caramela Fizagou da Caramela Fizagou da Caramela E aí